Unesc e Unama se juntam para formar a melhor instituição em ensino superior de Porto Velho. A força dessa união vem da tradição e do respeito às nossas origens. A partir de agora, toda a estrutura ganha mais investimento. Você conta com ainda mais oportunidades e o ensino tem um olhar conectado com o mundo. Pode conferir. Acesse o site unama.br e inscreva-se no vestibular 2021.2. Unesc Unama, a faculdade com as raízes da Amazônia. E a faculdade com as raízes da Amazônia.